Aplausos 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 Muita festa Vai ter uma festa Todo dia Aplausos 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 E a galera Oh E a galera Tá no clima Mão embaixo Mão embaixo Mão em cima Quem pode, pode, quem não pode Tá com a mão na praça E a galera Oh E a galera Sobe, sobe Quero ver você subir Bonitinho E essa dança Todo mundo tá jogando no meio da praça O som da banda é curto Todo mundo no swing massa E a galera Oh Segura, segura, segura a percussão O negócio é o seguinte A gente vai dançar junto Acabo de contratar vocês Para o meu show Vocês todos estão contratados, hein? Eu disse um Falei que dois Eu disse um, dois, três Desce, desce Vim juntinho Sobe, sobe Quero ver você subir E essa dança Todo mundo tá jogando no meio da praça Os fãs de Shakira tão ali Um beijo pra vocês E a galera Sai desse chão Pula aí E o meu fã clube Saudade de vocês Um beijinho Um beijinho Tchau 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 Tchau